Opa, dá licença, tô entrando aqui, dá licença, tudo bom? Opa, desculpa incomodar, dá licença, tudo bom? Mano, você chega do nada na casa dos outros. Você devia agradecer, eu cheguei, parou a chuva e começou a ficar de dia. Eu dormi pra passar chuva. Ah, isso explica, porque eu tô queimando. Não agora, que eu botei o guarda-chuva, né? Enfim, e aí, você tá bom, cara? Tô, o que você quer? Devolver a sua espada. Ah, boa! E aí, ela serviu? Muito! Agora eu tô com a minha nova espada do nada. Eu só preciso encantar ela ainda, mas já tá bem melhor. Ah, é bonita, mano. Pode dar uma espadada? Não, 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 obrigado. Tá saindo umas partículas pra você dar também? Não. Segura aí pra você ver. Não sei se você consegue segurar ela. Ah, consigo, mas tá dizendo que só vampiros. Vampiros? Ah, relaxa, em breve você vai poder usar ela. Pô, o que é aquilo ali na casa do Vitor? O quê? Onde? O que é isso? Oi? LG, por que eu tô com efeito? Cara, sabe toda vez que fica de noite e você dorme? Ah. Não faz mais isso não, tá? Qualquer coisa me chama, tá, amigo? Fica bem, tá? LG, que efeito é esse? 13 minutos, que isso? Você vai precisar. Você é louco, eu vou tomar leite. Não funciona. Vamos ver se não funciona. Vamos ver se não funciona. Pra quem não sabe, hoje em Minecraft Pandora, eu vou transformar todo mundo em vampiro. Eu sei que o Tuguin tem vaca. Vai lá, vai lá. Saiu. Eu vou te transformar ainda hoje. E essa vaca. E transformar o quê? Sai fora, leva esses negócios aqui. Tô afim não, cê é louco. Ó a Dina ali, dá um e para ela. Para com isso, cara. Para, para. Para, para, para. Sai. Eu vou levar o mundo desse pra casa. Não. Você não vai escapar, ouviu? É óbvio. Você não vai escapar. Eu não vou escapar? Tu viu o que ele fez? O que que tá acontecendo? Ele teve a audácia de fugir da transformação. Que transformação? Ó, chegou daquela burrinha ali, ó. Pera aí. Essa daqui. Tarde. Sai fora. Ah, cara, pelo amor de Deus, vai embora daqui. Ó, 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 ó. Me tira uma dúvida só antes. Não vou tentar, nem vou transformar. Você sabe que quando uma pessoa transforma a outra em vampiro, a pessoa que foi transformada em vampiro, automaticamente é o servo da outra, né? E tem que servir ela, né? Então daqui a pouquinho você já pode começar a me chamar de rei, tá bom? De meu senhor, de vossa veldade. Olha o tipo de coisa que eu tenho que ficar ouvindo. Sai daqui, sai daqui, sai com medo. Você é a próxima. Sai de perto de mim. Você é a próxima. Olha o Dino ali, ó. Sai de perto de mim. Perto de mim. Olha o Dino. Ele não falou nem português, mas... Pessoal, pessoal. Pelo amor de Deus, que susto tem um grilo aqui, gente. Ah, pode ficar, cara. Tamo junto demais. Seu nome vai ser... Couve em Flor. Tá bom, Couve em Flor? Bom, mas como muitos de vocês sabem, eu tenho esta loja. Aqui, trabalho com cemitério. Mas, enfim, esta é a minha loja de vampiro. E nela, a gente tem duas coisas. Um altar pra você deixar de ser vampiro. Um local que a gente vai colocar pra vender comidinhas de vampiro. E um local pra você voltar a ser humano. Pra voltar a ser humano, você vai precisar de água benta. Que existe algumas maneiras de fazer. Colocando sal puro na água. E depois pegando a água de sal puro. E se a pessoa clicar aqui, ela tem duas opções. Voltar ao normal de humano. E com isso, você vai perder todo o seu nível de vampiro. Ou a pessoa fica como vampiro. Bom, na nossa loja aqui, eu configurei já pra vender duas garrafinhas de sangue. Por uma moeda. Se desse pra colocar duas, até até... Ó, se desse pra eu colocar duas, eu colocava. Só que não dá. Vou até colocar o nome de comida vampírica. Pra eles saberem que é comida de vampiro. Aí também vou vender guarda-chuvas. E aqui, a gente vai ter que arrumar mais água benta pra vender. O problema é que pra fazer elas, como eu falei antes, a gente precisa de água normal e sal. O sal, a gente vai ter que misturar com alquímica, o caldeiro, junto com água, fogo e alho. O alho eu vou ter que ver alguma maneira de arrumar. O caldeirão eu consigo fazer, mas vamos ver se dá pra roubar um. Talvez aqui tenha. É que assim, uma maneira de eu arrumar as coisas pra gente é basicamente derrotando os caçadores, que eles dropam às vezes. Mas demora muito. Hum, pior que tem um caldeirão aqui, mas eu não consigo usar. Então, como vocês viram, pra gente poder fazer a água benta, a gente tem que misturar o alho com água pra virar o puro e salte. Nessa máquina. Mas a gente é vampiro, a gente não consegue usar ela. Mas com essa água benta, as pessoas podem comprar tanto a pool e salt water, quanto a holy water, por dois ferrinhos, pra voltar a ser humano. Mas antes de eu começar a vender ou transformar o pessoal, nós vamos pegar o nosso morcego, e comprar um acampamento de caçadores de vampiros. Na real, não era esse tipo de acampamento que eu tava esperando não. Mas sim, este tipo daqui. Eu vou tentar ser rápido aqui, e ligar na visão noturna, porque, querendo ou não, por mais que eu queira, eu não consigo me camuflar aqui. Os caçadores são bem fortes contra mim. Gente, seguinte, eu tava dando uma explorada pra conseguir um pouquinho de água benta, pra colocar na nossa loja, como eu acho essa cabana extremamente estranha. E como ela é estranha, eu nunca vi na vida, eu resolvi gravar, né? Nunca se sabe. Aqui parece que seria uma bomba da água ou de gasolina. Se a gente usar ela aqui, vai puxar água ou gasolina. Daqui a pouco eu mexo. Vai que explode, sei lá. Combustíveis e ferramentas. Não tem armadilha nenhuma aqui. E aí, meu mano? Ô louco, ele vende várias coisas. Mas não quero nada não, obrigado. Valeu aí, meu mano. Vou testar ali pra ver o que acontece, tá? Ah, fez barulho. Ah, ah, não! Apaga! Apagou tudo? Ah! Nossa, perdão, fundo do coração, perdão, fundo do coração, perdão, cara. Deixa eu fazer uma saída aqui pra ele. Tadinho, gente, meu Deus do céu. Nossa, eu juro que se eu fosse rico, eu te dava um carro zero pra compensar. Meu Deus do céu. Ui, tem um baú aqui. Ah, vários nada. De qualquer forma, eu vim pra cá, porque tem um acampamento de caçadores de vampiros. E eu tô com efeito de alho 2. Pera aí, cara. Ah, tem mais bicho pra cá. O rock! Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Como vocês viram, não era tão seguro assim. Mas eu tive uma outra ideia pra conseguir água benta. Mas é um baú de todo mundo, por que não? Se passou um tempinho e a gente conseguiu bastante água benta. Todas são iguais, mas a gente conseguiu vários tipos diferentes. Nós temos 10. Dá pra, com certeza, transformar todo mundo. E se precisar, eu tenho uma extra aqui. Aqui eu vou ter que pegar mais garrafinhas ainda, mas eu pego lá em casa e trago pra cá. Na real, eu tenho essa mesma mochila aqui, né? Normalmente, as garrafas não se juntam, mas essas daqui que a gente tem juntado é das trocas do Aldeão. Olha, temos quase um pack aqui já. Olha, a gente consegue vender isso aqui 30 vezes. Dá pra conseguir 30 conto com isso. Agora a gente vai fazer guarda-chuvas pra vender pra galera poder simplesmente andar no sol, né? Tem que andar no sol de alguma forma. Então vamos pra casa. Pior que eu acho que se eu for de skate, eu vou demorar a vida toda pra chegar lá. Mas só uma manobrinha aqui. Skate! Não, isso foi ruim. Skate! Eita, que foi melhor. Ih, até caí. Pronto, se passou um tempo e a gente conseguiu fazer tudo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa loja. Tem a área de pagar pra voltar a ser humano. Tem bastante comida vampírica aqui pra eles. E quem quiser comprar guarda-chuvas, temos de todas essas cores. Igual o meu, nível diamante. O sol é forte, né? Compre a sua sombrinha. Eu acho que eu só vou colocar uma placa aqui colocando explicando como que faz pra voltar a ser humano. É, eu acho que é uma boa. Deixa eu só fazer isso primeiro. Aí a gente pode começar e transformar o pessoal. Ó, ficou até de noite. Bom, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Eu fiz um guarda-chuva azul especificamente porque o Foca tá online e se transformar ele seria legal. E eu coloquei um livro ensinando como voltar a ser humano. Pra voltar a ser humano, você deve seguir os seguintes passos. Comprar água benta ao lado, aqui. Guardar todos os seus itens num baú ou num local seguro. Clique com a água benta no altar e pronto. E a pessoa, ela dá uma desmaiadinha quando faz isso. Esse é o altar. Bom, acho que tem tudo, né? Então, vamos começar o nosso ataque. E a minha primeira vítima vai ser o prefeito. O menino Apu. Gente, é o seguinte. Tá de noite. Eu tava falando com o Apu e ele falou que já volta. Que ele ia buscar janta. Essa é a hora perfeita. E ele falou pra mim você não vai me transformar. Você não vai me transformar. Eu falei que eu vou. É, pô. É que nem eu te falei. Quando a gente transforma em vampiro, a pessoa vira o seu rei. Então, contemple o seu novo Lorde. O Lorde Lajota. Toma um pouquinho aqui, né? Meu fiel servo pra você não passar fome. Bom, contanto que ele seja transformado, esse leite não vai adiantar de nada. Então, vamos ver se dá certo, né? Não aconteceu nada, hein? Não aconteceu nada, hein? Enquanto a gente aguarda pra ver se a gente conseguiu transformar o Apu, vamos no resto do povo. Eu vou levar algumas garrafinhas porque eu vou dropar, eu vou dropar um pouco de comida pro pessoal pra eles conseguirem sobreviver. E eu já tenho em mente quem vai ser a minha primeira vítima. Vamos aproveitar que tá de noite ainda e tá bem seguro nesse momento. Nossa, tá até chovendo. Ronquei, pelo amor de Deus. Vai ficar bem mais fácil. Ó, se eu não me engano, o Foca mora bem aqui perto. Ué, quer dar chuva? Então tá, né? Olha ele ali. Olha ele ali. Será que ele tá vendo a gente? Acho que ele tá, né? Vamos lá! Que isso, véi? Ô, moleque. Cadê aquela porcaria lá que você morava? Na verdade, tá em reforma agora. Virou um lixão, né? O barulho é esse aqui na sua casa? Eu não aguento mais, LG. Alguém botou cigarro na minha casa, véi. Olha isso. Tem que procurar três. Pera aí, vamos conversar mais pra cá. Pelo amor de Deus. Ah, que barulho. Eu tô pra aquele lado. Então, aqui você tá namorador, né? Você vai voltar pra série? Vai voltar a gravar? Ou você não gosta mais da gente? Lógico que eu gosto. Já tô voltando. Isso aqui, né? Transforma ela no lixão. Cara, quer saber? Já que você tá de volta, então, eu tenho um presente pra você. Que presente? Aqui, ó. Pega aí. Ué, mas pra que isso? Blood. Por que eu tô saindo fumaça de mim, véi? A gente deu o novo poder. Mano, por que eu tô fedendo, véi? E por que tu me deu o... Que isso? Garrafa de sangue? Pra que isso? Então, você tá fedendo não é porque você não toma banho, né? Você nem entra. Ah, sai. Mas, ó, é o seguinte. É o seguinte. Toma cuidado. E... Sabe onde é a prefeitura? Sei, lá na ilha principal. Isso. Todas as respostas vão estar atrás dela em 15 minutos. 15 minutos? Tá, tá bom. É pra mim ir lá, então? Daqui uns 15 minutos. Tchau. Tá, tá bom. O primeiro deu certo. Vamos pro próximo. Eu vim aqui em casa que o Mint queria conversar comigo. Infelizmente, não deu pra aproveitar pra transformar ele. Mas, eu vi o Dino entrando na casa do Serra. Então, agora vai ser o novo plano nosso. E aí, galera? Tranquilo? Como é que vocês estão? Bó de dia, bó de dia. Como é que está? Tô bom. Gente, queria dar um presente com vocês. Tá. De primeiro pro Serra aqui, ó. Um, dois, três. O que é isso? Ué? Você quer garrafa de sangue? Ah, eu quero. Você quer? Boa. O que é isso aqui mesmo? Isso. Comido. Basicamente é comida. Ah, tá. Mas... De graça, sim? Ah, na amizade. Eu tenho bastante. Oh, outra coisa. Eu tô tentando tirar umas fotos da galera pra ficar umas fotos mais bonitas, né? Aí eu tô com essa câmera diferente. Vocês querem ficar os dois aqui, ó, pra tirar uma foto? Fico, fico. Vamos. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. X. Espera aí que eu quero fazer uma pose. Faz uma pose. Isso aqui nem é uma câmera, eles tão acreditando. Tão pronto? Tá. Eu não tô fazendo a pose. Olha, ó. Ih. Eu não consigo fazer pose. X. Agora vamos tirar uma de lado dos dois. Tá. Um olhando pro outro, um olhando pro outro. Como se fosse, tipo, briga, tá ligado? Grrrr. Foi. O que é isso? Tirei uma foto do Dido chutando ele. Mentira, isso eu tiro uma foto. Pelo amor de Deus. Agora, vocês, tipo, assim, ó, olhando pra fornalha, como se estivesse trabalhando junto. Foi a primeira foto. Tá. Foi a segunda foto. Boa. Agora, gente, seguinte, queria passar uma informação pra vocês, que é o seguinte. Ahn. Essa foto, ela causa um efeito que a gente passa mal um pouquinho. É normal. Vocês devem estar com o efeito agora, né? Sim. Tá aqui, tipo, tipo, uma... Sim, tá saindo. E veneno, sei lá. Tá saindo umas partículas de mim aqui. É normal. É roxo, então é bonito. Esse efeito é normal, dura 15 minutos. Aí, caso dê alguma coisa estranha, eu tenho uma cura e tá muito baratinha, e fica atrás da prefeitura, tá bom? E eu vendo mais coisas, eles podem aproveitar e passar na minha lojinha a ver. Hum, tá, calma. Então, basicamente, você tá falando sobre cura. Então, você me envenenou pra ter que comprar de você a cura? É, então, foi isso que eu entendi, cara. Você acabou de vendedar a gente pra gente ter que gastar dinheiro? Na real, na minha opinião, eu dei superpoderes pra vocês. Aí, se vocês não quiserem ter, vocês podem ir lá. Mas, assim, eu tenho muitos corações a mais, eu tenho muita mais barra de fome, eu tenho poderes. Então, assim, vocês podem ter também. Hum, tá. Vou pensar nesse teu caso aí, na real. Tá, tá, tá bom. Elixir, você tá com os papos meio estranhos, mano. Não, não, pode ficar tranquilo. Mas, ó, lembra. Vai na minha loja daqui uns 15 minutinhos, tá bom, gente? Tamo junto. Tá, ok, ok. Legal. Pra quem não sabe, eu não tirei nenhuma foto deles. Eu só menti mesmo e transformei eles em vampiros. Mas, foi dois numa só. G, G. Gente, tá de noite aqui. E eu tô seguindo o House faz um tempo. Eu achei que eu tava gravando, mas não tava. Mas, enfim. O House, eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá andando aqui pelo mapa. Mas, eu já tive a minha ideia. Eu já vou transformar ele e pegar ele aqui de surpresa. Um, dois, três. Deu bom? Acho que deu. Olha o Dino aqui. Bom, vamos aproveitar que tá tudo dando certo. Vamos ver se o Apu foi transformado no final das contas ou não. Gente, rapidão aqui. Voltei porque passou uns 15 minutos já e o Apu não voltou. Olha o nomezinho dele roxo. Olha o nomezinho dele roxo. Ele tá com óculos, mas olha o olhinho vermelho. Dá pra morder mesmo assim? Ué, dá. Bom, de qualquer forma. Contemple o Heila Jota. Bom, vou transformar o resto do pessoal. Agora que foi o sucesso com o Apu, só restam duas pessoas hoje. O Mente e o Alexei. Tem mais pessoas ainda, mas elas não estão online agora e eu vou transformar então depois. Mas pro Mente, como eu já falei com ele agora há pouco, eu tenho uma ideia. Mandei pra ele. Mente, consegue me encontrar na caixa de Pandora agora? Eu gostei da ideia que a gente teve lá com o Serra e com o Dino. Que é criar uma historinha pra enganar eles. E eu quero chamar o Mente pra um piquenique aqui, acho que vai ser legal. Aí, pelo que eu olhei, vai faltar o Mente, que a gente vai resolver agora. Vai faltar daí a Dina, o Tuguin, o Phantom. Eu acho que só, mas vai ser fácil. Uh, ele falou, tudo bem, Tuíno? Eita! Começou a chover com trovão. Oi? Oi? Tudo bom? Tudo bom? Parece que você sabe que a chover já tá até de guarda-chuva. Pois é, na real, eu vou até tirar ele. E aí, cara, você tá bem? Eu tô bem. Você que fez essa mesa de piquenique aqui? Ah, foi no dia que eu tava esperando a caixa falar comigo, sabe? Ah, então você era o doido que tava aqui na frente esperando. Tá, mas por que você fez isso? Ah, eu queria que a gente falasse comigo. Enfim, o Mente, eu tenho duas coisas pra você. Na real, três. Eu tenho primeiro uma informação. Sabia que eu abri uma loja? Não, não sabia. Aquela bem atrás do gabinete da prefeitura. Ok. E nela vendo coisa bem legal. Eu vendo guarda-chuvas. Você precisaria de um agora? É bom agora, não? Comida de morango. Comida de morango, certo. E água benta. Aqui é água benta, LG. Depois você passa lá e dá uma olhada. A segunda coisa é que eu queria te dar três garrafinhas de suco de morango. Tá, obrigado. Já que eu acho que é um piquenique, não? Tá aqui, arroz. Obrigado. Agora, você sabe como funciona a hierarquia dos vampiros? Não faço ideia, LG. Mas tem vampiro aqui. Funciona assim, Mente. Dizem as histórias que quando o vampiro rei transforma uma pessoa em vampiro, essa pessoa ganha os poderes de vampiro, correto? Correto. A pessoa se tornaria imortal, mas não poderia andar no sol nunca mais. Isso não é um problema. Justamente, mas junto com isso entram os poderes de vampiro. A força, a resistência, a imortalidade, os monstros que têm medo da gente e a melhor coisa, se um vampiro te transforma, ele automaticamente se torna o rei. Então, vamos fingir que eu fosse um vampiro. Se eu te transformo, você ia poder aproveitar tudo que os vampiros têm a oferecer. A única coisa que muda é que você ia ser meu servo e eu ia ser o seu rei. Bom, LG, esse tipo de coisa é lenda, né? É história pra assustar criança e não existe esse tipo de vampiro, né? Então, em alguma hipótese, é tentador. Mas se privar de uma vida no sol e ser livre, eu acho que não compensa. Como não? Pensa comigo. A cidade é toda iluminada, a cidade é toda segura. Você ia poder andar pelos locais se não ia ser atacado. Você ia respirar infinitamente debaixo da água. E aí, pensando bem, Samu... Você ia ter mais vida. De qualquer forma, ô, mente, quem é aquela pessoa ali na floresta? Aonde? Não tem ninguém ali, não, LG. Tá me assustando. Mente, você é a única pessoa que tem essa informação. Você acaba de ser transformado em vampiro. Peraí, você é um vampiro? Bom, daqui 15 minutos, se eu fosse você, eu comprava uma sombrinha e eu teria mais medo do sol. Boa sorte. Eu abri o jogo, mandei a réu. Mandei a réu. Que da hora! Eu gostei muito. Agora só falta o Alex. E, por último, mas não menos importante, a nova casa do Alex. Opa, meu querido, tudo certo aí? Como é que você tá, cara? Você tá bem? Opa, vizinho, meio distante. Tô ótimo, senhor. Como é que você tá? Tá enxenoso, rapaz? Tô bem, tô bem, né? Você viu o olho chega a brilhar, né? Eu tô vendo. Esse olho vermelho é o quê? Você tá ardendo? Ah, na real não. Mas você achou bonito? Eu achei legal. Combinou com a tua skin? Ficou legal? Ficou bonito? Você quer ter um olho brilhante também? Fica bem bonito. Acho que ia combinar com você. Hum, acho que não. Não. Nem combinar tanto assim, não. Não? Qual que é o nome daquele cachorro ali, através de você? Mais cinzinha, claro. É o Rati. Que que foi? Oi? Que que você quer saber do Rati? Não tem nome ainda. Só isso. Quem tá indo? Rapaz, tá te estranhando. Que? Não. Que que você quer fazer aí? Quero me roubar meu item? Não tem mochila, não. Não, 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 não. E aí, eu tenho que te roubar, tenho que te roubar, mas, sabe? Não deu. Mas eu vou te roubar não, sabe? Tô na amizade. Ô! Oi, o quê? O quê? O que que você tá tentando fazer, velho? Por que não funciona? Não funciona o quê? O que que você tá fazendo, mano? Você tá me girando aí? O que que é isso? Você tá me surfando? Eu tentei te transformar, mas não funciona. Me transformar no quê? Você já é um vampiro? Não. Você é um vampiro? O que você é? Você não tá vendo no meu rosto, não? Nem ferrando. Tô é um lobisomem? Você tava tentando me morder esse tempo todo, então? Por isso que você pediu pra ficar de costa? Meu plano era te transformar num servo meu. Igual eu fiz com todo mundo do servidor. É, mas comigo não funciona. Por enquanto. Vai chegar a sua hora. Eu tenho proteção. Eu vou descobrir como quebrar ela. Fique anotado. Eu vou te transformar. Você pode até tentar, rapaz, mas eu não vou deixar, não. Só por eu ser um lobisomem, você não consegue me fictar. Bom, nada impede. Eu sei como derrotar um lobisomem. E eu sei como derrotar um vampiro. Que vença o melhor. Digo mesmo. Bom, isso realmente é um problema, porque a caixa de Pandora disse que eu tinha que transformar todos. Como eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir como acabar com os lobisomems no servidor. Eu sou-me muito, mas eu vou ficar com o olho. Eu sou-me muito feliz. E eu sei como a gente não tinha que transformar você. Eu sei como a gente não faz isso. Eu sei como a gente não faz isso. O que é isso?